Até parece brincadeira O mesmo adolescente louco apaixonado por você Um amor quando é verdade não se acaba se renova Todo dia E se renova todo homem quando ama de verdade Uma mulher E é assim que eu sou Eu vivo por você Te amo assim, te quero em mim De corpo e coração E é assim que eu sou Eu vivo por você Te amo assim, te quero em mim Eterna paixão Não sei falar de amor Sem falar de nós dois Não sei pensar em prazer Sem pensar em você Quando te conheci Conheci minha vida Minha felicidade Minha felicidade Um amor quando é verdade não se acaba se renova Se renova todo dia E se renova todo homem quando ama de verdade Uma mulher E é assim que eu sou Eu vivo por você Te amo assim, te quero em mim E é assim que eu sou Eu vivo por você Eu vivo por você Eu vivo por você Te amo assim, te quero em mim E é assim que eu sou Não sei falar de amor Sem falar de nós dois Não sei pensar em prazer Sem pensar em você Quando te conheci Conheci minha vida Meu amor de verdade Não sei falar de amor Oh, sem falar de nós dois, não sei pensar em prazer, sem pensar em você Quando te conheci, conheci minha vida, minha felicidade